Peixe, é uma grande ideia, uma ideia que deu certo? Ideia que deu certo. Deu certo e tá aqui pra você conferir na Guaporé. Estamos falando do Celta. Dá uma olhada neste carro. Dá uma olhada. Nesse visual, nesse visual que freio. Show, hein? Show, show. Adorei. E a traseira então? Fantástico. Então vamos dar uma olhadinha na traseira. Vai passeando aí pra você conhecer o Celta. Vem conhecer ele aqui na Guaporé, tá com preço especial, certo? Preço ainda não temos, Duda, mas você vindo pra cá, você deixa o seu nome e telefone, de primeira mão já tá conhecendo o veículo, Assim que a gente começar a receber, imediatamente nós já vamos fazer negócio. Então isso aqui é mais do que novidade. Mais do que novidade. A semana passada saiu com exclusividade pro Shop Tudo, o programa que mais vende automóvel. E agora nós estamos repetindo com ele todinho estilizado. Show. Tá de primeira mão também. Pode vir conhecer aqui. Agora, semana passada o Feirão foi show de bola. Exatamente, o Feirão lá no Shopping Eldorado, show de bola. E esse final de semana, aqui na Guaporé, Com algumas unidades que ainda restam, nós vamos repetir a dose. Repetir, com taxas, com preços, com condições, com tudo isso. Quem tá procurando um Vectra GL, GLS, OCD, eu lanço o desafio, preço imbatível aqui na Guaporé. É aqui na Guaporé. Aqui na Guaporé, temos uma unidade aqui. Dá uma olhada nesse aqui. Top de linha, top de linha. Pode fazer a pesquisa? Pode fazer a pesquisa. Pode pesquisar e ligar. Liga agora, 3226-6777, preço fantástico. Você vai encontrar... Linha Wagon. Linha Wagon. A minha Corsa Sedan, Corsa Super, com bônus especial da fábrica, mais o bônus Guaporé. Você não vai encontrar condição e preço melhor que a Guaporé Veículos. Vou dizer uma coisa pra você. Vem até aqui, conversa, toma um cafezinho. A loja, climatizada com ar-condicionado, estacionamento, atendimento show, atendimento 10, porque hoje a gente preza muito o atendimento. E olha, aqui na Guaporé, você que tem um veículo do ano 85 pra cá, traga pra cá. Renovação de frota total aqui na Guaporé. Então faz o seguinte, vem pra cá de segunda a sexta. Das 8h às 19h. Sábado e domingo. Das 9h às 18h. Alamedadino Bueno. 266 Campos Delígio, centro de São Paulo. Telefone 32... 266777. 3226... 6777. Guaporé. Vem.